Esses são os donos de Belo Horizonte É os gagas, teu caralho É o Vitinho, MPC Doug Marques, tá? DJ Marques, Vinícius Vitinho tá todo de naquela trajada de Lacoste Vem sarrando forte, vem sarrando forte Vem sarrando forte na minha groca e o Robocop Vem sarrando, vem sarrando Vem sarrando forte, vem sarrando forte Vem sarrando forte na minha groca e o Robocop Vem sarrando, entendeu? Você tá com disposição, tá com disposição Tu tá com disposição, tá com disposição Tá com disposição, tá capucetando o chão Pug Marques, canalhão, tá capucetando o chão Não faz melhor assim, ó Você tá com disposição, tá com disposição Tu tá com disposição, bebê, tá com disposição Vai sentando com disposição, Pug Marques, canalhão Vai sentando com disposição, ficou bem melhor, né, querida? Vai sentando com disposição, Pug Marques, canalhão Vai sentando com disposição, Pug Marques, porra É muita putara É ouvinte, MPC, caralho Desculpa se eu te machuquei por dentro Até porque a vez eu sou bem bruto Sem querer querendo eu acabei botando tudo Sem querer querendo eu acabei botando tudo Esses são os donos de Belo Horizonte É os gagas, teu caralho É o 20, MPC Do que Marques, tá? Dizemax finis! Jesus, 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 Jesus.